Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da TV aberta, também através da TV a cabo e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara o vereador Ailton de Souza do PM. Vereador Ito, tudo bem vereador? Um prazer tê-lo conosco aqui no Fala Vereador mais uma vez. Bom dia Marcão, bom dia a todos os telespectadores, mais uma vez aqui à sua disposição e de toda a cidade de Bomenal. Ô vereador, na última vez que a gente conversou a gente falou muito e o senhor reivindicou muito aqui no programa, na tribuna e diretamente com indicações ao Executivo sobre obras na Tatutiba, nas Tatutibas ali. Como é que está essa situação? Essas obras retomaram ou não? Perfeitamente Marcão. Tínhamos feito os encaminhamentos, eu estava em contato direto com a Casa Civil a respeito da liberação dos recursos, ora lá atrás prometido pelo governador Moisés do antigo Plano Mil e que o governador Jorginho Mela esteve aqui na cidade. Ele acatou os encaminhamentos do prefeito municipal Marídebran e ao longo dos meses iria fazer o repasse desses recursos para que as obras desse reinício e iniciado algumas que estavam paradas, mas foram aprovados os projetos e foi repassado a primeira etapa do recurso ano passado. Então, fico feliz que as obras reiniciaram, principalmente uma das obras que já tinham, já 40% da obra já concluída, que era a rua Paulo Zingel. A Paulo Zingel já voltou novamente em atividade as obras, a empresa Fidon está em loco trabalhando e já foi dada a ordem de serviço também da Paulo Zingel Filho, também está a todo vapor e todas as outras obras, inclusive hoje será dada a ordem de serviço também da Marco Denage, da Rua Aranguá e todas as outras obras que foram aprovadas os projetos vão reiniciar daqui a alguns dias. Estive também na capital pedindo agilidade pela liberação desses recursos para que elas reiniciem e não parem mais, não parem mais, mesmo com muitas vezes o tempo não tenha ajudado, mas a gente espera que essas obras de continuidade e o sonho de toda a comunidade violência comecem a sair do papel. Eu estava acompanhando o pronunciamento seu na tribuna, o senhor falou bastante sobre o caso das enchentes e o senhor realizou um trabalho aí de reivindicação junto e diretamente ao governo do estado de Santa Catarina, principalmente no que diz respeito às barragens, né? E o senhor solicitando aí que é necessário que se tenha uma solução definitiva e o mais rápido possível, né? O senhor acreditava aí no novo governador que iria dar jeito nessa situação. O senhor tem acompanhado de perto a questão das barragens, como é que está? Bem, Marcão, a gente tem que ser justo aqui nessa casa e muitas vezes poucos têm essas informações, mas em 2017, a pedido do ex-deputado Jean Cuma, os vereadores aqui desta casa, que naquela ocasião estavam aqui em mandato, em 2017, já estiveram com a comissão nas barragens, já cobrávamos lá atrás esses encaminhamentos. Sabemos que tem uma dívida antiga do governo do estado com os índios, isso já vem desde 1990 e alguma coisa, e eu tenho, assim, cobrei lá atrás, mas vereadores cobraram também. Eu acho que aqui tem sido constante as cobranças e quero aqui dizer que o vereador Jorginho Melo teve coragem, teve peito, esteve fazendo todo o encaminhamento, graças a Deus foi conseguido que as barragens de José Boteiro voltassem à atividade, coisa que ajudou bastante aqui na nossa cidade e região. Então, se fala só em Lumenau, tem toda a região, daqui desemboca Gaspar e Ilhota, vai seguindo até Navegantes e Itajaí. Então, Jorginho teve coragem e agora é fazer com o que foi ajustado com os índios, cumprir o acordo com os índios, para que de maneira por toda essa novela se acabe, dando mais segurança às barragens, botar um policiamento lá constante, fazer todas as manutenções corretas com profissionais à altura, porque não adianta você querer encaminhar profissionais que não têm capacidade para estar tocando, administrando uma barragem, que é complicadíssimo. Então, que realmente isso dê, acabe esse problema e aqui na nossa região a gente possa, ao menos, que nem aconteceu agora, dar uma previsão de enchente. A população, dessa vez, não foi totalmente atingida, o povo se precaveu, o povo retirou os seus móveis a tempo e, infelizmente, os lugares mais baixos acabam acontecendo. E esperamos que o governador continue persistente, cumpra o acordo que foi feito com os índios, que essa novela realmente acabe. Conhecendo o governador como o senhor conhece, o senhor acha que ele vai dar jeito? Sim, perfeitamente. Eu acho que foi uma questão de honra. O governador bateu no peito, foi a força policial na barragem para fazer a negociação com a defesa civil. No início houve alguns problemas, porque, infelizmente, tem diversas aldeias lá. Uma aldeia de acordo, outra já não estava de acordo. A gente sabe, infelizmente, é dessa maneira. Não tiro aqui também a razão dos índios, viu? Os índios, muitos e muitos anos foram enrolados. Mas eu tenho certeza que o governador Jorge Melo não vai enrolar os índios. Ele vai cumprir o acordo e vai voltar à vida ao normal. O senhor trouxe aqui na tribuna da Câmara também uma resolução do Coplan para a pavimentação de vias públicas, que há muito tempo o senhor tem reivindicado lá na Vila Itopava. Como é que estão essas questões aí de pavimentação de ruas lá naquela região? Bem, Marcão, eu fico feliz que foi um dos primeiros vereadores aqui em 2017, que coloquei no orçamento recursos para a rua Evinmanski. Recurso para que dê início à obra. Essa rua tem em torno de 14 quilômetros, então é uma rua extensa. Mas sempre falo e repito que essas obras têm que ser feitas por etapas. Feitas por etapas, buscam o valor X de um recurso, faz um quilômetro, um quilômetro e meio, e assim por diante até a sua totalidade. E o Coplan, através do planejamento, é o fundo ao qual estão repassando o fundo para que façam um projeto, se não só a Devinmanski, mais três, quatro ruas Paulo Derega, mais duas ruas da região, que façam um projeto, um projeto para que tenha a possibilidade de captação de recursos. Captação de recursos, eu tenho certeza que tanto o prefeito Mário, até final de ano e até no próximo ano também, a gente sabe que vai tentar botar no orçamento e nós, como somos do partido do governador, tentar sentar com o governador e tentar buscar recursos a nível estadual e também federal, para que esse sonho também da região das Itopavas, das Vila Itopavas, precisamente, a Evinmanski 3R, saia do papel. O senhor tem alertado bastante aqui na tribuna, já há algum tempo, essa questão do Covid-19. Tem alertado não só a população, como também os governos, que fiquem atentos, porque Covid-19 ainda está por aí, ainda existe e realmente, e agora nós estamos passando um momento bem complicado com relação à própria Covid. Perfeito, Marcão. A gente tem tocado nesse assunto constantemente, mesmo porque nós estamos nas ruas, eu sou um vereador, que não sou um vereador de gabinete, sou um vereador que ocorre os quatro casos da cidade do Bernal, não só do Bernal, também nas divisas. Então, a gente tem tido informações de diversos casos que vêm acontecendo e para evitar que se propague novamente, novamente a gente está alertando a população para que se cuide. Eu acho que o álcool gel tem que usar permanentemente, dependendo de locais, botar a máscara, botar a máscara. Não é feio, gente, botar a máscara. É feio você não precisar de colocar, pegar o Covid para o hospital, não conseguir ser salvo a tempo e morrer. Então, temos que pensar assim, não só na gente, também no próximo. Quem está próximo da gente é respeitar as pessoas que estão próximas e ser consciente. Então, com Covid, fique em casa, não venha trabalhar, não apareça para não contaminar ninguém. Ô, vereador, me diz uma coisa, o senhor tem reivindicado, não só agora, mas há algum tempo aqui na Câmara de Vereadores, o cumprimento de uma lei que é justamente garantir ao servidor público aqui da Câmara o plano de saúde. Como é que está essa questão? O que o senhor tem reivindicado para essa casa? Bem, Marcão, essa já é uma reivindicação antiga. Eu, primeira oportunidade, quando assumi como suplente já em 2009, sabendo que essa lei foi aprovada em 2007, já reivindiquei em 2009 essa aplicação, na verdade, dessa lei, que beneficia os servidores dessa casa. E em 2015, assumi suplente também mais uma vez por dois meses, reivindiquei também em 2015 e continuei reivindicando em 2017, assim que assumi como vereador. E agora, mais uma vez, reivindiquei recentemente o cumprimento dessa lei, a qual vai gerar benefícios aos servidores dessa casa. Eu entendo que é uma lei, eu acho que tem que ser cumprida, eu acho que o servidor dessa casa tem todo o direito. Um plano de saúde custeado em torno de 50% pela Câmara é importante. Quando nós temos hoje nessa casa, temos servidores que ganham o salário um pouquinho alto, devido também aos anos que estão aqui dentro. Mas temos servidores que concursaram que ganham 2, 3 mil reais. Então, eu acho que esse benefício tem que vir à fórmula que vamos implantar esse benefício. Ainda estou estudando. O presidente Almir Vieira se demonstrou bastante interessado em tentar ajudar os servidores dessa casa. E espero que, recentemente, tenhamos boa notícia e que isso realmente saia do papel. O vereador, o senhor esteve na capital do Estado na semana passada, mais uma vez, tentando trazer recursos para Blumenau. Emendas parlamentares, recursos do próprio governo do Estado. Eu quero falar um pouquinho sobre essa sua visita no próximo bloco, pode ser? Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Ailton de Souza, do PL. O vereadorito. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Acompanhe todas as terças e quintas-feiras, aqui no Plenário da Câmara, a sessão ordinária dos vereadores. Acompanhe o trabalho que é desenvolvido pelo parlamentar, pelo seu parlamentar e por todos os parlamentares aqui da Casa. Você antecedendo as sessões ordinárias, terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, antecedendo sempre esse horário, nós temos aí as comissões legislativas permanentes. As reuniões também são deliberadas aqui na Câmara de Vereadores e são transmitidas ao vivo aqui pela TVL. Então acompanhe o trabalho que é desenvolvido pela nossa TV Legislativa, o canal da comunidade. Então, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, a sessão ordinária, ao vivo, para você, sem cortes, e antecedendo sempre as sessões ordinárias, nós temos aí o trabalho realizado nas comissões legislativas permanentes. O trabalho da TV Legislativa você pode acompanhar aqui pela sua TVL ou a qualquer momento também, através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, com muito carinho, o vereador Ito, o vereador Ailton de Souza, do PL. Vereador Ito, o senhor está ali na semana passada na capital do Estado, conversando com o secretário, conversando com deputados, na busca aí de emendas parlamentares, na busca de repasses, às vezes represados por parte do governo do Estado. Como é que está essa situação e o que o senhor encontrou na capital do Estado? Bem, Marcão, eu estive lá na Casa Civil, Secretaria da Fazenda também, buscando informações a respeito de duas emendas parlamentares. Uma delas foi aprovada em 2019, do deputado Laércio Schuster, em torno de R$ 200 mil para a construção do ginásio de esporte no Colégio Estadual Aura Perpétua Gomes. Fui lá buscar informações a respeito dessa emenda, o que aconteceu com o projeto, a ocasião. O dinheiro ainda se encontra no orçamento. Vamos sentar agora com a gerédia aqui do Bienal para ver o que vamos fazer de encaminhamento. Também questionei também quando será liberado os outros R$ 400 mil também de emenda do próprio deputado Laércio Schuster para esse ano, para esse ano até mês que vem é para ser liberado. O custo de R$ 400 mil que vai ser destinado ao ginásio do Colégio Alves Ramos, lá na região das Tatutibas, e também mais R$ 100 mil por CEI Tiago Anzini na Água Verde. E já visitando-se o deputado Carlos Humberto, que amanhã também deve, o pessoal da Quimbo Melal deve encaminhar os documentos que eu solicitei, para que a gente também bote no orçamento para ano que vem, mais alguns recursos para diversas entidades em Blumenau que a gente tem trabalhado. É colégio, clube de cacetira, clube de futebol, a gente tem trabalhado para tentar buscar com deputados para que ano que vem esse recurso venha, ou seja, aprovado no orçamento de positivo, e essas entidades possam ser contempladas. Como é que o senhor foi recepcionado na capital do Estado? Olha, eu como sendo do partido do governador, do PL, com certeza a gente, fomos bem recebidos. Eu acho que as portas estão abertas, toda a secretaria me atenderam prontamente, uma lógica, agendei antecipado, mas muitas e muitas vezes a gente já antecipa o assunto e é fácil para fazer a tramitação. Antecipa o assunto, eles já buscam a informação, que tu chega lá e tu já tem isso em mãos. Então, eu ainda tenho mais uma reunião daqui a alguns dias, devo votar lá novamente, fecha agora dia 22 o orçamento estadual. Os deputados, eu teoricamente não vou mandar solicitação de orçamento para outros deputados, só vou mandar para o deputado ao qual eu apoiei, porque eu tenho certeza que para mandar para outros deputados vai ser uma perca de tempo, infelizmente, então eu não vou gastar vela com outros defuntos, vou só brigar pelo orçamento com quem eu vesti a camisa aqui na nossa cidade. E me diz uma coisa, o senhor já tem as reivindicações que o senhor está fazendo em termos de busca de recursos? Sim, perfeitamente, tanto a nível estadual como a federal. Eu também estive recentemente em Brasília também, encaminhei diversas associações de recursos no orçamento, tanto como o deputado federal Jorge Goethe, com o deputado, com o senador Jorge Seif, do meu partido, e de mais outros membros do nosso colegiado, também do partido do PL. Fiz encaminhamento de associação de recursos. Vamos aguardar agora, aguardar agora o fechamento desse orçamento, porque boa parte desses deputados, mesmo não sendo só o meu deputado que eu apoiei, os outros do PL também fizeram uma votação expressiva na cidade de Blumenau. Então, vou fazer o encaminhamento, porventura, não vim nenhum recurso. Infelizmente, quando voltarem em Blumenau novamente, vou repassar as entidades que solicitaram, que não foi possível captar recursos com aqueles deputados. Ô, vereador, e como é que está a questão do SESI? O senhor foi um grande animador aí dessa possibilidade de municipalização. Agora, como o senhor falou, o próprio governador do estado é do seu partido também. Está sensibilizado com essa questão. Como é que o senhor está acompanhando todo esse trabalho? Bem, Marcão, ano passado, a gente fez uma sugestão aqui nesta casa, inclusive o vereador Matias e o vereador Regílio Becausen, fizeram juntamente comigo o encaminhamento, o vereador Maurício Gou, o vereador Gil, se eu não me engano, o próprio vereador Alemão, eu acho que cinco vereadores faziam parte da comissão do SESI, que começou a tratativa, começou os trabalhos, começou visitando o SESI, vendo realmente a estrutura do SESI, foi feito encaminhamento, mas, infelizmente, o governador, na época, Carlos Moisés, mais uma vez, também enganou a população do Guianaense, estava tudo certo, Marcão, chegou na hora H, infelizmente, não cumpriu o que foi acordado, e não houve a possibilidade da aquisição lá atrás do SESI em prol de Blumenau. E, na sequência, agora, foi criada mais uma comissão, mas já 90 dias dessa comissão que foram criadas não fazia parte ainda, já finalizou, vamos tentar fazer uma nova comissão, já tentei também agendar a reunião na capital, para que a gente possa sentar, agora, vendo a realidade dos fatos, porque o governador estava preocupado com todo o repasse dos recursos em prol do antigo Plano 1000, para cumprir aonde foi prometido, quando foi começado as obras que tinham projetos. Então, eu acho que o governador se demonstrou interessado, até estava tentando fazer uma permuta com o SESI lá do Oeste, se eu não me engano, com o de Blumenau, um terreno lá, para que seja construído. E tem esperança, tem esperança, sim, sabemos que é difícil, não é fácil essa tramitação, mas temos que pensar o seguinte, na grande possibilidade, eu acho que mesmo atualmente não tendo um bom público, tanto Blumenau como metropolitano, a gente tem que pensar no todo, ali não vai ser só um parque para futebol, não vai ser só uma área para futebol, ali vai ser uma área que você vai poder abrigar diversas modalidades da Fundação Municipal de Esportes, que jogam os jogos abertos, você vai poder até nos espaços ali levar algumas secretarias que estão pagando o aluguel aqui fora, lá para dentro, com esse recurso que deixa de praga aqui fora, você pode pagar uma estrutura para fazer as manutenções, eu acho que tem viabilidade, sim, eu acho que temos que pensar com os pés no chão, mas com o objetivo, temos que conseguir a aquisição do SESI, e para que não deixe o SESI como estátua, que daqui a pouco vai ficar um elefante branco ali, e não vai ter trilhar nenhuma, então o sonho de Blumenau, um sonho constante, aí esperamos que lá na frente os grandes empresários possam voltar a investir nos clubes de cidade de Blumenau, e eu defendo a tese de unificação, eu acho que Blumenau não comporta duas equipes, eu acho que temos que sentar com a diretoria e ver o que é melhor, unificar os dois clubes, eu acho que é importante, porque não temos hoje atualmente público para duas equipes. Está certo, eu acompanho também um pronunciamento seu na tribuna, como o senhor falou no início aqui do nosso programa, o senhor está muito próximo da comunidade, o senhor faz esse trabalho muito próximo da comunidade, em visitas à comunidade, e o senhor estava fazendo uma indicação ao Executivo sobre melhorias na ciclovia e também nas calçadas ali na Rua Bahia, o que o senhor realmente reivindicou aí ao Executivo? Bom, Macão, eu reivindiquei recentemente devido ao encaminhamento do pessoal que faz competição, faz passeio de ciclismo, a Rua Bahia, eu, graças a Deus, fui um dos vereadores que em 2015, quando o prefeito Napoleão Bernardes encaminhou um requerimento para que ele solicitasse captação de recursos para recuperar a Rua Bahia, ciclovia, ciclofaixa, que ele pudesse realmente investir na Rua Bahia e reurbanizar a Rua Bahia. E hoje é uma realidade, hoje eu fico feliz, feliz, eu nasci nesse bairro, eu nasci nessa localidade, fico feliz, mas teve alguns pontos ali que infelizmente acabou dando problema. Eu digo assim, lá em frente ao número 3147 da Rua Bahia, próximo, frente ao Mercado Ferreira, tem um poste ali bem na Sinalena, o poste não tem acesso para o ciclista passar entre o poste, o ciclista é obrigado a passar na via rápida, que ali é uma via rápida, tem uma Sinalena, mas quando ela está aberta os caras passam em alta velocidade, então, reivindiquei a relocação desse poste um pouco mais adiante, no acesso da estrada ali, para que possam realmente circular a população. E se possível, botar um guarda-reio ali, porque o jeito que você tirar o poste deve deixar um espaço ali que de repente um cara pode pegar um pedestre ou um ciclista em cima da calçada. Ô, vereador, estamos chegando aí no final do ano, qual é a avaliação que o senhor faz do seu mandato e o que a comunidade pode esperar do senhor aí no ano de 2024? Bom, Macão, eu fico feliz que as obras a qual a gente tem lutado desde o início do meu mandato começaram a sair do papel. A Carlos Krieger é hoje uma realidade totalmente asfaltada. Recentemente também a rua Oé Olsamente também é uma rua que já foi asfaltada. Aqui na Ponte Salto também vamos ter mais duas ruas também que serão asfaltadas. Serão asfaltadas na compensação aqui da construção da usina Salto da Selesc. Paulo Zingel iniciou, Paulo Zingel Filho iniciou. agora a Carlos Krieger, a Eixi Maia, primeira etapa da Eixi Maia, ela já também já está aprovada o recurso. Aí eu estou indo lá para o outro lado. Agora vamos reivindicar as obras para o outro lado da margem esquerda. Margem esquerda também é praticamente até o número 4 mil está quase toda recuperada. Falta só mais uma camada de asfalto e pintura vai ficar uma pista com segurança, faixa, ciclovia. Então eu fico feliz que diversas obras aqui na cidade do Belenal que a gente tem reivindicado durante esses meus seis anos de mandato têm saído do papel. Eu acho que a gente fica feliz quando a coisa acontece e mais grato ainda quando a população reconhece. Então ano que vem é um ano pré-eleitoral. A gente sabe que vai aparecer um monte de papagaio e de pirato dizendo que fez isso, fez aquilo. mas eu só peço à população que avalie. Avalie quem realmente trabalha, quem realmente está do seu lado. Quem está dia a dia nas ruas, quem está comendo poeira com você, quem está realmente sofrendo junto para que realmente essas obras saiam do papel. Ô, vereador, para encerrar, o senhor sempre faz aí uma campanha de Natal aí no final do ano já bastante conhecida, atinge bastante pessoas, bastante crianças, né? Vai fazer esse ano de novo? Sim, perfeitamente, Marcão. Desde 2006, a gente tem feito essa, são 17 anos, a gente tem feito essa campanha. Todos os anos tem aumentado um pouquinho os brinquedos. Ano passado foi em torno de 3.200, 3.300. Esse ano o objetivo é chegar em torno de 4.000 brinquedos. A gente tem dois ou três amigos parceiros que nos ajudam, mas eu geralmente eu lanço uma rifa de Natal, uma rifa eu boto num comércio apoiador próximo e com esse recurso da rifa eu vou lá e compro uma parte desses brinquedos. Normalmente a gente compra uma parte e acaba ainda tirando um pouco de dinheiro do bolso, mas eu tenho bastante pessoas que têm um bom coração, um bom coração, que se engajam na minha campanha de Natal e acabo doando, acabo doando quatro, cinco, seis brinquedos ou até brinquedos usados em boas condições também. Eles nos ligam, a gente vai buscar e a gente separa, eu tenho uma sala lá na vila que a dona Valter me emprestou uma sala, a sala lá estamos separando, hoje já temos em torno de 2.800 brinquedos já prontinho para ser entregue e a perspectiva é que até dia 10, 12 de dezembro quando começa a carreira do Papai Noel, esse ano previsão de 22 locais, a gente consiga consiga mais os outros 1.200 brinquedos e a gente possa atingir os 4.000 brinquedos. Tá certo. Fernando Dorito, foi um prazer entrevistá-lo aqui no programa Fala Vereador, espero contar com o senhor em outras oportunidades também e a TV Legislativa à sua disposição até para deixar a mensagem de final de ano para todos. Obrigado, obrigado Marcão, obrigado também a você, desejar a cada um de vocês um grande Natal que a gente possa junto, juntos ano que vem continuar esse trabalho em prol da cidade de Lumenar. Vereador Ito, sucesso na caminhada. Vereador Ailton de Souza, o vereador Ito do PL foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.